Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17 seus creusos creusados creusudos e galera hoje nós vamos alimentar as nossas ovelhas que a gente comprou no último vídeo né no vídeo anterior no caso então caso vocês não tenham visto esse vídeo tem um link aqui na descrição galera com a playlist da série com todos os vídeos do Farm Simulator 17 beleza então vai lá e confere que tem todos os vídeos tanto os vídeos anteriores a esse como os vídeos que vão vir depois desse portanto os posteriores né mas bom galera eu já comprei aqui esse aqui é para a gente pegar água que é para a gente poder colocar água lá para as ovelhas né que vai precisar também para ela poder produzir um por aqui devagarzinho eu só tô com esse trator galera e ele tá dando tá por enquanto tá dando óbvio que não é o o ideal vamos dizer assim mas por enquanto ele tá de boa tá conseguindo suprir as nossas necessidades galera e galera uma coisa muito importante que eu gostaria de lembrar a vocês para vocês deixarem o like aí galera o like é muito importante principalmente com o bug que o YouTube tá tendo galera é o seguinte o vídeo de ontem que eu soltei eu soltei o vídeo meio-dia né alguns vocês viram outros não outros não então galera o que que acontece eu tenho minha conta pessoal no YouTube e no meu celular essa conta é o meu celular é logado nessa conta pessoal e óbvio eu sou inscrito no canal justamente para ver essas coisas e ontem galera é eu soltei o vídeo meio-dia e eu eu também sou tô tem um sininho lá né eu sou eu tenho eu sou não eu tenho um sininho das notificações marcado e o que acontece eu soltei o vídeo meio-dia e essa notificação que eu tinha postado o vídeo vai chegar para mim duas horas da manhã no caso hoje eu soltei o vídeo meio-dia ontem e vai chegar para mim duas horas da manhã pouco antes eu tô gravando esse vídeo aqui galera então eu peço a vocês para deixarem o like mesmo tendo bugado o o o o YouTube para você assim ativarem o sininho aí para você receber as notificações beleza seus creus isso vai ajudar bastante bom galera essa grama aqui eu já peguei lá do terreno né que a gente plantou grama lá vamos eita eita é aí vamos despejar ela aqui ó já encheu a capacidade máxima do coxo é suficiente para alimentar usar mais por seis dias então já tá de boa aí aquele negócio só que vai dar para o resto da vida eu acho galera porque o pouquinho que a gente colocou aqui a gente colocou que 13% vai dar para seis dias então por aí vocês já fazem a conta para ver quanto que não vai dar só essa carretinha pequenininha e ainda tem mais grama lá para a gente pegar né provavelmente eu vou fazer feno com ela para deixar estocado não tenho certeza ainda mas bom vamos pegar água aqui que agora falta água né essa água galera você tanto pode pegar naqueles locais lá que tem na linha do trem não sei se vocês já viram mas tem um os locais que tem para abastecer de água o trem não está que dá pra ver algo não tem mas qualquer coisa também tem aqui no na descrição do vídeo a playlist da série de tutoriais onde eu mostrei como pegar essa água só que lá você paga e se você pegar água no rio aqui você não paga então vamos procurar pegar água do rio é pra gente não pagar nada né eu acho que assim fica bem melhor e o bom que aqui é bem pertinho do rio aqui a gente já consegue pegar ele mais ou menos por aqui ó a gente tem que ver um local para descer aqui aqui vai dar não vai dar tem que procurar um local para você que é para não jogar o trator lá embaixo da água né eu acho que por essa pedra aqui deve dar por aqui assim vem aqui ó dá uma rezinha aqui ó bom galera agora você colocou o negócio aqui dentro né eu tive que dar um corte aí que eu tive que atender o telefone aqui mas colocou o o o tonel né o o o como é o nome disso o tanque esqueci galera esqueci você fica rindo é porque eu esqueço rapaz só colocar o tanque aqui dentro galera você vem aqui não tá aparecendo para mas eu vou colocar ali ó f1 apertei para poder aparecer os controles apertar o r recarrega rebote para águas então apertou o r aqui ó e tá vendo o dinheiro lá da gente tá do jeito do mesmo jeito da mesma forma então a gente não gasta dinheiro com nada aqui a água é free então a gente não precisa comprar essa água lá em outros locais né só é vim qualquer canto de água aqui que dê para colocar o o o tanque dentro d'água né colocou o tanque dentro d'água pronto belezinha tá tudo certo só botar para recarregar e tchau tá tudo bem feito tudo assim de grátis muito da horas o de grátis é caramba galera tô feliz velho eu tô feliz porque a fazenda tá indo a fazer tá funcionando a fazenda tá começando a criar jeito eu já vim falando isso há muito tempo mas porque a cada episódio galera que passa mais com cara de fazenda e mais a gente consegue chegar perto do que a gente quer finalmente aqui para nossa fazenda bom vamos lá vamos encher de água aqui 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 é o coxo d'água é o seco para mostrar pra vocês aqui é o coxo d'água né então saí do caminhão ele parou de encher aqui é o coxo d'água o primeiro aqui é o coxo de de grama né o segundo de alimento pode ser grama pode ser outra coisa que as ovelhas comam mas vamos lá vamos terminar de encher bom aqui ó capacidade máxima do coxo é suficiente para alimentar usando mais durante seis dias então durante seis dias as nossos ovelhas as nossas ovelhas as nossas 2 4 6 ovelhas que a gente tem vamos ver aqui seis ovelhas exatamente as nossas seis ovelhas estão alimentadas então a gente não precisa se preocupar durante seis dias é com as nossas ovelhas só ficar de boa de moresta sem preocupação nenhuma vou botar esse trato aqui nesse bicho da frente porque eu tô pensando ainda se eu vou deixar eu acho que vou deixar ele aqui mas vamos colocar o trato aí o trato aí para ver como é ficar né não vai precisar dele agora sim vamos mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui ovelhas galera aí aqui ó limpeza está 100% a gente precisa cuidar da limpeza limpeza que é para poder produzir a taxa de reprodução água 1.355 litros feno ou capim né que o capim botou 2730 não tá tudo cheio ovelhas só precisa isso galera não precisa mais do que isso só é água então eu vou deixar o trato e limpeza capim ou feno e limpar o curso pronto por isso que a ovelha é o mais fácil de tratar galera óbvio que eu acho não tenho certeza ainda a gente vai fazer o teste ela não deve render a mesma produtividade de uma vaca de um pouco que dá mais trabalho né assim se render não faz muito sentido né mas se render também a gente não vai achar ruim porque é dinheiro que a gente tá ganhando de uma forma mais fácil mas é isso aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui vou mostrar pra vocês não tá de boa a água tá aqui beleza já vou deixar o tanque de água aqui e o negócio aqui mesmo eu vou até tirar esse trato daqui vamos voltar com ele pra fazenda vamos lá beleza galera vou dar uma adiantadinha aqui no tempo pra mostrar pra vocês a produtividade dela da fazenda beleza bom galera voltei aqui mostrar pra vocês aqui no esc produtividade tá 93% porque tá 93% porque a limpeza já tá precisando de ser limpo aqui ó tá vendo ó 35% lá a gente tem 5% produzido 118 próximo animal em 148 149 49 horas e 55 minutos isso é no jogo viu galera a quantidade de tempo no jogo porque a quantidade de tempo tá tão baixa tão alta assim no caso porque a gente só tem seis ovelhas quando a gente aumentar a produtividade de ovelha vai aumentar aqui também a reprodução dos animais beleza beleza e é aqui que a gente tem que limpar eu vou ter um mod muito da hora para limpar isso aí eu vou até ter esse negócio aqui provavelmente no próximo vídeo eu já traga ele já deixo pra download aí pra vocês mas é um modo que vai ajudar a gente bastante mas bom galera então é isso esse vídeo vai ficando por aqui não esquece galera deixar o like se não é inscrito se inscrever e também claro assim é marcar os sininhos aí das notificações beleza então é isso galera nos vemos no próximo vídeo valeu valeu e 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 aí